Um novo míssil Tomahawk Block 5 chegando! Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal, o link está na descrição do vídeo. O Tomahawk, também chamado de míssil de cruzeiro Tomahawk ou BGM-109, é um míssil subsônico estratégico de trajetória de voo a baixas altitudes, que teve seu desenvolvimento iniciado pela General Dynamics e que posteriormente passou a ser desenvolvido pela McDonnell Douglas e agora pela Raytheon. Todas as empresas americanas que elaboraram um equipamento altamente destrutivo que pode ser lançado a partir de navios, grandes aeronaves ou submarinos para atingir alvos tanto em terra quanto no mar, atingindo alvos fixos, como locais de comunicação e defesa aérea, em ambientes e conflitos de alto risco, onde aeronaves tripuladas podem ser vulneráveis a mísseis terrar. Trata-se de um tipo de míssil lançado verticalmente a partir de navios, mas podem ser lançados a partir de tubos de torpedo em submarinos de ataque ou de lançadores externos anexados ao casco de um submarino. O início do lançamento é realizado por um propulsor sólido. Depois disso, quando já se encontra no ar, asas se projetam e o motor turbofan F107 WR400 é acionado até o alvo, atingindo velocidades subsônicas e, pelo fato de não emitir muito calor, dificulta a detecção por infravermelho e também pode iludir a detecção por radar graças a sua baixa seção transversal de radar e por operar em baixas altitudes. De fato, o míssil se comporta como um veículo autônomo da Marinha Americana por carregar uma algiva explosiva sensível e capaz de atingir um alvo com precisão por meio do compartilhamento de dados em tempo real, com aeronaves de vigilância, satélites, tropas em terra ou em superfície marítima e com outros navios. Desde a sua criação, o Tomahawk sofreu diversas modernizações e atualmente encontra-se na versão Tactical Tomahawk Block 4, um programa conhecido como Tacton, um tipo de versão que possui um link de dados que capacita o dispositivo a alternar alvos durante o voo, operar já no ar durante horas e mudar de rumo instantaneamente sob comando dos militares operadores. Quando se observa essa tecnologia já em operação, imaginamos ser impossível melhorar um aparelho bélico já atualizado e operando em perfeitas condições. É neste momento que os engenheiros navais e aeronáuticos e militares nos surpreendem com o anúncio do Departamento de Defesa americano da formulação de um contrato de 493 milhões de dólares com a Raytheon para recertificação e modernização dos mísseis Tomahawk da última versão Block 4 do Tacton, a fim de incluir a integração de kits de navegação e comunicação que tornará o míssil atualizado e mais furtivo na versão Block 5. Esse contrato não visa somente a modernização dos Tomahawks ativos, fornecerá também a recertificação de sobressalentes, mísseis Tomahawk já obsoletos e o monitoramento da integridade dos mísseis localizados nos depósitos, bem como a realização de testes de voo e serviços de suporte de engenharia juntamente com compras de hardware associadas. O míssil de cruzeiro Tomahawk pode atingir alvos precisamente a 1 mil milhas de distância, mesmo no espaço aéreo fortemente defensivo, integrado em seu escopo um data link UHF Satcom bidirecional, que permite que o míssil seja redirecionado em voo ou comandado a vagar por uma área e aguardar instruções do Centro de Operações Marítimas de um comando de frota. Os Estados Unidos e aliados testaram em voo Tomahawk habilitado para navegação GPS aproximadamente 550 vezes e o utilizaram em combate em mais de 2.300 vezes. Seu uso mais recente ocorreu em 2018, quando navios de guerra e submarinos da Marinha dos Estados Unidos lançaram 66 mísseis Tomahawk em instalações de armas químicas na Síria. 7, 6, 4, 3, 2, 1, march. 7, 6, 3, 2, 1, march. 7, 6, 4, 3, 2, 1, march. 7, 6, 5, 1, march. Vamos lá. Vamos lá.